Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$ 100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Se você quer aprender como que você também pode ter o seu robô, então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube! Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações! Em 4 de setembro a bola está rolando. Vamos juntos acompanhar mais uma... Vindo drible, vai abrindo espaço, enfiada ali, boa! Pelo meio fica um pouquinho longa ali. Lançamento aqui pelo lado esquerdo, Cortez chegou, trouxe para a perna direita, batida! Everton chegou, invadiu a grande área, perna direita, arriscou! E depois a tentativa do lance rápido aqui na frente com o Everton, cebolinha! Para a cobrança, a bola vem na primeira trave, brigou o Cirino. Fiat Crono. Dominou o André, fez o passe aqui para o Alisson na esquerda, vai para cima da marcação, ele tentou uma bola cruzada. Saiu, Rony vem para a cobrança, olha o momento embaixo na bola. A esquerda para o Everton, já está na grande área, trouxe para o pé direito, cruzamento, desvio! Gol! Grêmio! André! Na marca de 24 minutos do primeiro tempo, abre o placar na arena do Grêmio em Porto Alegre! Boa para a velocidade do Rony aqui do lado direito, ele invadiu a grande área, bateu cruzado, a bola vai embora! O Santos, um toque na bola, o segundo foi a finalização para o gol. Vamos ver se o ataque é a chegada do Alisson, tocou por dentro, o André ajeitou, Michael Santos! .com ou ligue para a sua operadora. Olha a chegada do Cirino, batida para fora! Uma ótima tabelinha ali pelo lado esquerdo, o Cirino chegou na grande área. Dois tempos, né, para saber quem é que leva a classificação. Outra vez o Alisson, tenta trazer por dentro, rolou na área, André devolveu bem Alisson, a batida! .com ou ligue para o Alisson, ele conseguiu tocar, olha a sobra de bola, Everton! .com, arranca aqui pelo lado direito, lá vem cruzamento na grande área, a bola vai passando, o Jonas está de cabeça, a bola está viva! Tenta trazer por dentro, cruzamento na área, vai lá no alto o Paulo Vítor, ouve o choque ali dentro, tocou para trás o Rony, Bruno Guimarães para o Wellington, pegou muito mal! .com, para o Alisson, daí para o Cortez, chegou na lateral da grande área, o cruzamento, remate Lucas Rauter. Bruno Guimarães, trouxe para o pé direito, vem a batida, a bola subiu! .com, para o Everton, a devolução! .com, para o André, vem o goleiro, foi driblado, foi para o chão, a bola vai sair! .com, para o André, você está vendo que não há impedimento do André. Quando ele tenta enfrentar ali o goleiro, os dois caem, a bola sai, você está revendo, quem toca por último? .com, para o Bruno Guimarães, vem cruzamento na grande área, o Nican, tira Paulo Vítor! O árbitro vai dar falta em cima do goleiro, mas o árbitro marcou falta aí, nesse lance aí. .com, para o 90, o André é o autor do único gol do jogo até aqui. .com, para o Anchorっていう ponto, ele vai analisar, ele arranca, vai para cima do Jeromel, ganhou o interior da grande área, tentou cruzar, foi travado! .com, para o Jampierre quem vem para a cobrança! .com, para o gol do Grêmio! .com, para o Jampierre na marca dos vintes! Vai pelo meio, lá do outro lado o Everton Alisson fez o corte, perna esquerda vai pintar o gol Bateu pra fora, bateu pra fora Graça pro Tadella, invadiu a grande área Procurou alguém, tocou do lado de cá Bola passou pelo Everton A CIDADE NO BRASIL